E lá continua, lá continua Aí você não sabe onde você olha E lá continua Nossa, velho, isso aqui subindo ali foi bonito, viu? Nossa senhora, velho, que vídeo legal que vai ficar aí, só vai ficar 15 minutos, mas tá emoção de todos os lados, velho Olha isso, velho, olha aquilo lá Vamos ver o Roquinho aqui, né? Vamos ver o Roquinho aqui, né? Tá sendo filmado, viu, Roquinho? Tá sendo filmado, viu? Aí, menino Cavaco ver a porra Ah, buceta! Oh, tá com dó de pisar, porra Eu ensino, pé na bomba Lúcio, tem um giro que meu pai deu um pulão Aqui? Tem um vídeo ali